O meu prazer é pouco, eu não quero acabar Essa peça eu não deixo acabar Ei, eu vou contar, você faz outra peça, vai lá me chamar Ei, eu vou contar, você faz outra peça, vai lá me chamar Ô rainha, você pode acordar Ei, eu vou contar, você está dormindo, você vai acordar Ei, eu vou contar, você faz outra peça, vai lá me chamar Ei, eu vou contar, você faz outra peça, vai lá me chamar Muito obrigado pela presença do nosso amigo de Serra do Salete, capitão Sebastião Pedro Boa salva de palma pra eles, gente Agora teremos a apresentação do nosso amigo, nosso senador Rosário Obrigado 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 Obrigado